E aí galera, eu sou o Torugo, vocês estão na mesa secreta E hoje vamos abrir a caixa e conhecer Harry Potter Batalha de Hogwarts Que está chegando ao Brasil em novembro de 2023 pela Galápagos E que mandou pra gente conhecer, muito obrigado Agora sim, jogo do Harry Potter com Harry Potter Este é um jogo cooperativo para 2 a 4 jogadores no universo de Harry Potter E aqui nesta caixa teremos 7 anos Então você vai começar desde o ano 1 até o ano 7 com os personagens já crescidos Então são 4 heróis para você selecionar e diversos vilões para você combater E claro, a cada ano que passa o jogo vai colocando mais elementos e vai ficando mais difícil Bora abrir a caixa, mas antes vamos dar uma olhadinha nela Porque vale a pena, ela é pesada e ela tem toda essa decoração Aqui parece uma maleta velha, achei isso bem interessante Então, agora sim, vamos abrir, mas antes, você já sabe Deixa aquele like pra gente, se inscreva aqui no canal também E o jogo já começa aqui com o mapa do Maroto Olha aí, a ilustração bonita Isso aqui é o tabuleiro, tá gente? Eu vou abrir ele já já, daqui a pouquinho Agora temos o manual do jogo Manual do jogo O manual, já li, ele é bem simples a nível de regra O jogo é bem tranquilinho Aqui ele te ensina as regras básicas para você começar no ano 1 Bem tranquilo Aqui no final temos uns espaços para você colocar as cartas de história Você vai encaixar as cartas aqui Bem interessante A capa do manual é bem grossinha e o material está bem bom Gostei desse manual Bom, aqui dentro agora temos os tabuleirinhos dos jogadores São quatro tabuleiros e pelo que eu estou vendo aqui, eles são iguais São bem grossinhos, a qualidade está bem boa Aqui dentro temos um organizador, olha, está bem legal isso E de cara a gente já está vendo aqui essas caixinhas Ano 1 até o ano 7 É como se fosse uma campanha, né, o jogo Você pode jogar tudo independente, tá? E ele recomenda que você comece e vai seguindo pela ordem Aqui dentro de cada caixa vai trazer novos elementos Então na caixa 1 já temos aí as cartas dos jogadores, cartas de inimigos Achei legal que as cartas vieram bem embaladinhas, olha Esse é o baralho inicial do Neville, tem o nome dele aqui embaixo, olha Aí temos alguns feitiços, itens e até aliados O baralho do Rony, olha, perceba que ele é diferente, olha Ele já vem com outros itens Tem a varinha e o pichitinho O baralho do Harry Tem, olha, a capa da invisibilidade, Firebolt e a Edviges E o baralho da Hermione, também com outros itens diferentes Esse aqui é o baralho de cartas que poderão ser adquiridas durante o jogo Então temos alguns feitiços, aliados, né? Um monte de feitiços, na verdade, e alguns itens O baralho de Artes das Trevas, isso aqui é coisa ruim Coisas que vão tentar derrotar nossos heróis E temos essas cartas grandonas aqui também, olha Locais, as fichas dos nossos personagens Alguns lembretes dos turnos E os vilões que teremos que derrotar Eu não vou abrir as outras caixas para evitar spoilers Mas saiba que vão ter certamente novas cartas E até outros componentes Eu sei que tem pelo menos alguns dados aqui Deve ter algumas outras surpresinhas, mas eu não sei Porque eu também não joguei ainda Bom, temos mais coisas aqui, ó Um monte de fichinhas Vários marcadores de vida Ataque e influência, essas moedinhas Já veio tudo destacado e a qualidade está bem boa Com a gramatura boa, tem textura Bonitinho E por último, marcadores de controle do vilão Isso aqui é de metal, hein? Ó É bem legal isso, hein? Ó, já estava esquecendo Tem isso aqui também, que são separadores Depois que você for jogando os outros anos Você não precisa guardar tudo dentro de cada caixinha Você vai usar esses organizadores aqui Para ir separando as cartas Agora, bora ver o tabuleiro O tabuleiro, ele é simples, né? Não tem muito desenho aqui É basicamente uma textura de um mapa Algumas marcações para você colocar as cartas Mas a qualidade dele está bem boa Ele é bem grossinho Bem firme E já vamos aproveitar para dar um panorama geral do jogo Já montei o jogo E ele é bem simples É um jogo cooperativo Então, todos os jogadores Cada um vai ter o seu personagem Aqui eu só coloquei o Harry Potter E o objetivo deles é derrotar os vilões E evitar que os vilões encham os locais com esses marcadores aqui Isso é coisa ruim Ao longo do jogo, os jogadores irão utilizar as suas cartas Para ganhar influência Essa influência vai ser utilizada para comprar novas cartas Para melhorar o seu baralho E algumas cartas de feitiço Vão te dar esse marcador aqui de ataque Que você pode colocar nos vilões Esse vilão, ele tem 6 de vida Então, quando tiver 6 marcadores aqui Ele foi derrotado E aí você já abre outro No começo de cada turno, você vai abrir cartas de evento Esse aqui, o herói perde 2 de vida Então, toma, já tomei 2 Em seguida, eu faço o efeito do vilão Nesse caso, não aconteceu nada E aí sim, eu faço as minhas ações Eu vou ter 5 cartas Eu utilizo todas elas Ganho influência Compro o bichinho Lanço ataques no vilão E encerro a minha vez Quando você passa a sua vez Tudo que tiver sobrando aqui De ataque ou de influência Você perde, não se acumula Então, tem que ficar de olho nisso E aí, é o próximo jogador Que vai fazer a mesma coisa Abre um evento Ativa o vilão Usa suas cartas E encerra Isso que eu falei É do ano 1 Ele realmente Ele é um cenário bem simples E introdutório Para você aprender Essas mecânicas do jogo Mais para frente Vai ficando um pouquinho mais complicado Vai ter mais vilões De uma vez só Inclusive, outras cartas aqui Que eu também Nem sei como é Tá na mesa Todos os componentes De Harry Potter Batalha de Hogwarts E tá tudo bem bonitinho Temos as cartas dos personagens As cartas de feitiços Outros aliados Os tabuleiros Estão numa qualidade Muito boa Tudo bem Bem grossinho O tabuleiro principal Também tá lindão Não é muita coisa Mas tá tudo bem caprichado Cartas dos personagens Dos aliados Feitiços Os tabuleiros Inclusive Estão numa qualidade Muito boa Estão bem grossinhos Os marcadores Também Eles já vêm destacados Também Estão numa boa qualidade E a grande surpresa Das caixas Eu já joguei antes Mas eu só joguei O ano 1 Então eu realmente Eu não sei O que tem nas outras Não quero abrir Para não estragar a surpresa Eu acho que a cereja Do bolo aqui São essas pecinhas De metal Que eu realmente Não esperava Porque é tudo Tudo de papelão Normal E aí Do nada Aqueles marcadores Ali de metal Mas estão bem bonitos Agora Bora guardar Para armazenar Eu botei de volta As caixinhas As cartas Eu vou deixar Eu deixei aqui No organizador Já Utilizando Os separadores Esse separador Cartas de proeficiência Provavelmente São cartas Que ainda vão ser liberadas E as outras fichas Já deixei aqui Nessas sacolinhas Prontinho Tá aí nosso Harry Potter Devidamente armazenado Gostei bastante Dos componentes Eles estão bem caprichados O material utilizado De boa qualidade Tudo bem firme Bem legal mesmo Gostei bastante Dessa caixa aqui também E aí O que você achou? Curtiu? Fala pra gente aí Nos comentários Eu não sou um grande fã De Harry Potter Mas a Julia Ela gosta bastante Acho que esse aqui Ela vai querer jogar Se você quiser adquirir Esse ou outros jogos Conheça a nossa loja parceira A Tabo Loja Eles entregam pra todo o Brasil Tem frete grátis E aquele precinho Camarada Clica aqui embaixo E acesse o site Se você for apoiador Você ainda tem desconto Em todas as suas compras Pra nos apoiar É só clicar aqui embaixo Também Seja membro Ou procure mesa secreta Lá no PicPay E seja um secreteiro Você vai entrar No nosso grupo secreto Pra bater um papo com a gente E também participa De sorteios Todo mês Se não puder apoiar Não tem problema Só deixar um like Pra gente Se inscrever E compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Que já nos ajuda bastante Valeu galera Por hoje é só E até mais E clica ali E Vingado Leviosa Tchau!